Lords of the Fallen tem alguns inimigos e chefes bem apelões e eu tenho certeza que você vai sentir a necessidade de dar um upgrade aí do seu personagem pra acompanhar o ritmo desses chefes. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma área muito boa que você pode subir alguns níveis já no início do game, ok? Eu considero o início porque com poucas horas de game você já consegue chegar nesse ponto. Então, vem comigo! Meu vídeo parte do ponto que você já explorou a inicial do poleiro peregrino até chegar à fogueira chamada de campanário. Nessa fogueira tem um inimigo que toda vez que você descansa você pode derrotá-lo novamente, é muito rápido e lhe dá bastante vigor, tá galera? Então, a ideia é repetir esse processo, entender o padrão desse inimigo de forma que você consiga matá-lo várias vezes em poucos minutos. Com isso, conseguir bastante vigor e upar o seu personagem vários níveis, tá? Eu repeti esse processo aqui e eu subi vários níveis, pessoal. E você pode também juntar vigor para outras coisas, para comprar itens lá na área central. Tem NPCs que vendem itens importantes como chave. Você pode também juntar almas para poder fazer upgrade nas suas armas. Mas tem outro vídeo aqui no canal onde eu mostro como liberar o ferreiro. Lembro que vocês vejam depois desse, pois vai aumentar muito também o seu dano, beleza? Então, este é o vídeo, galera. Basicamente, espero que tenha te ajudado. Fique ligado aqui no canal para mais vídeos de Lords of the Fallen, Monster Hunter e outros jogos. Vai ter a nossa playlist exclusiva aí de Lords of the Fallen. Se tiver uma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Espero ter ajudado. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Ficando por aqui, até o próximo vídeo.